A iniciativa tem o objetivo de evitar gastos excessivos que prejudicam e comprometem o orçamento do município. Com as novas medidas, cada órgão municipal terá de utilizar os recursos orçamentários de acordo com o planejamento definido respeitando os limites das dotações para 2014. Com isso, cada secretaria conhecerá o valor exato de investimentos na pasta e quando o recurso chegar ao limite, será bloqueado imediatamente. Assim, a liberação de recursos municipais obedecerá ao sistema de cotas, mantendo o equilíbrio entre receita e despesa.